Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos continuar nossa série do Hard Baby Frame, vou pegando pesado nela agora porque a ideia é terminar todos os planetas com a conta secundária então eu estou aqui no Percurso de Aço e estou em Saturno, vou liberar Saturno agora eu estou com aqui, vamos fazer essa aqui, a missãozinha de sabotagem, Calypso lembrando que na missão do Percurso de Aço, o nível de inimigo é level 100 vida, escudo e madura, 250%, vou mostrar um pouquinho sobre o meu Revenant, tá? e o que é interessante jogar com ele, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui antes de mais nada gente, estou fazendo live na Trovo, tá? então quem quiser participar das livezinhas aqui, tem aqui ó, live na Trovo e também estamos fazendo uns outros jogos também, de manhã agora estamos jogando nosso Valheim, jogo de sobrevivência Viking eu no Truck, vou comprar um volante aí, vou trazer isso em breve ainda não está tendo assim, mas hoje vou jogar um pouquinho lá para poder prender um pouquinho do macete configurando, e na segunda-feira vamos estar com o volante, jogando segunda ou não, terça-feira mais ou menos com o volante e nosso Warframezinho às 7 horas da noite até as 11, até a meia-noite mais ou menos, falou? e o link aqui da Trovo, aonde estou fazendo live todos os dias vocês serão muito bem-vindos, show de bola? vamos lá continuar aqui, nosso Warframezinho seguinte, Revenant, tá? o que é legal do Revenant? ele tem uma passiva, uma habilidade dele que é essa daqui ó encubra-se de energia sentiente, refletindo o dano recebido e atordoando todos os ataques que ousarem atacar os inimigos atordoados podem ser afetados pela habilidade etral sem custo de energia, beleza? essa é uma build que eu uso para index show, por quê? ela não custa muita energia, tá? então a ideia é nossa de usar o 2 e vai ter aí uns, acho que 18 procs, né? então você pode tomar até 18 tiros que não vai acontecer nada com você, tá? então, tu custa o Project, o Gladiator é mais para poder fazer uma, tipo uma sobrevivência, né? tá vendo aqui, ó? até quanto mais força, tá vendo ali, ó? duração ó, tem uns 16 cargas de energia, né? tá vendo? 16 cargas e a duração 8 segundos quase 9, né? 8 e meio é, 9 segundos, vai? 9 segundos fiquei assim, eu tô do lado coloquei aqui duração, tá vendo, ó? mais força um pouquinho duração aqui até ainda, a controvérsia, viu? bom, lembrando que toda build, gente é uma referência, tá? você pode trocar uma odd, colocar outro, tá? é só para ter um norte aqui radar de inimigos aqui algo richer mais eficiência aqui um pouquinho também, tá? mais força Gladiator, mais armadura mais vida e mais escudo um Guardian e um Energize show de bola? o meu cachorrinho aqui posso usar a Celtra? é que no massa a Celtra é meio complicada, viu? não é tão eficiente quanto uma fantasma vamos colocar uma fantasminha aqui? não tem a fantasma, não tem ela deixa eu colocar aqui em contagem de formas vou com uma fantasminha aqui, ó a minha fantasma cadê ela? aqui, ó fantasminha, tá? tem um vídeo sobre ela você vai escrever é bem fácil fazer ela escreve ali no mercado fantasma tem radiação triplo status que é legal e fendas eu vou deixar isso aqui com 3 status para brincar ou radiação mas ali não, vou deixar com 3 status tá bom? não vou entrar em detalhe aqui só para você dar uma ideia aqui depois você dá uma cópia aqui tô usando paraceses posso tentar usar outra arma aqui? qual que eu poderia usar aqui também? não, vou deixar paraceses aqui vou deixar uma buildzinha para vocês aqui não, vou estar usando os rivistas tá usando horrível, hein? tá apelando tá? beleza? mas vou mostrar a eficiência aqui vai ser mais se eu tirar aqui o Zenuriki ah, tem um porém deixa eu deixar aqui o nosso naramon aqui sabe o que acontece? vou deixar o poeite ativo sabe por quê? pode vir pode vir o acólito, né? então o nosso acólito ali né? então vou deixar o corrosivo para a gente estar matando mais fácil o nosso acólito, tá? porque o corrosivo é o que ele faz aqui, ó ó produzido a partir de combinação de dano tóxico e elétrico por exemplo, maior eficiência contra armadura ferrite e efeito status corrosivo remove temporariamente até 80% da armadura do alvo afetado show? e bora pra porrada beleza? vou estar usando bastante vou usar o nosso paracésio aqui beleza? seguidor o que tem interessante com o nosso seguidor aqui? tem o juquinha mas eu não vou farmar nada talvez eu pegue um outro cachorrinho aqui, quer ver? peinho o que o Urras faz? o Urras pode deixar invisível? ele pode deixar invisível também interessante ó cobrou o camuflo a si mesmo e ao seu mestre para caçar sua presa enquanto eles estão dentro de 24 metros de alcance vamos lá vamos lá ver o que vai dar isso aqui show de bola? então vamos lá fazer nossa missãozinha lá de sabotagem tá? lembrando que aí eu vou usar o 2 eu não vou nem ultar tá gente? é só usar o 2 depois o bicho me dá um dano e fica todo lado vou aqui em Saturno e vamos lá Calypso tá? o jogo tá solo e tá aqui no modo aço vamos lá tem Saturno e tem outros planetas aí né? eu quero fazer todo dia um vídeo e lembrando que vai estar jogando Euro Truck rapaz vamos ver o que vai dar esse trem aí vai ser interessante rapaz vou ter que comprar um volante rapaz porque eles disseram que o joguinho ali é interessante simulador né? bom aqui gente o que eu faço? aperto o 2 certo? pode ver que aqui olha aqui no cantinho tá vendo? 16 é esse 16 aqui é o número de tiros ou procs que eu posso dar no inimigo se ele bater em mim ele vai ficar atordoado quer ver? vamos pegar aqui pra vocês verem olha quantos inimigos tem aqui olha lá não me viram olha você viu que ele ficou todo lado? porque ele me atacou tá vendo? nossa ele não tá mais ou menos aqui né? pronto vou usar um fim de mana aqui ó vamos lá eu acho que vou usar espada com a corte vim aqui é que eu podia ter aqui uma outra build né? vou usar só de estar colocado pronto vou deixar com 12x aqui só pra poder eles ativam de mim ó tá vendo? 12x ó tá vendo? é mais questão que eles ficar com 12x como que é? essa montagem né? então a gente não quer é só a mesma questão ó eu tô apanhando um pouquinho só isso aqui aperto 2 de novo ó tá mais de 6x tá vendo? só você vai ter que destruir algumas coisas aqui porque ó a phantasmie é plantada eu preciso de energia não ult a da gente pra essa build tá? essa build aqui não é pra você ultar não depois que você proc com a phantasma ó tá? feinho vai ter que ajudar ali ai feinho morreu quem matou você feinha deram um tiro nele entendeu? mas é que eu tô com um proc aqui ó vamos ver hipoxy aqui fácil né corverante né só tem com relação a energia aqui tem 40 só ruim isso aqui que eu tenho que passar aqui eu vou perder toda a minha mana mas tudo bem ok saiu ali tem 9 proc zinho tá vendo ali tá vendo aqui ó estão 9 tá vendo 9 vezes que eu posso tomar um tiro os bichos vão ser todo lado deixa eu dar tem que procurar de mana mas não tem é pra esse tipo de missão não tá muito bom mas ó já procurou aqui ó caiu um pouco de mana entendeu outra coisa já aperto 2 de novo opa olha você viu o bicho com a não ultra gente não vai ultar com a build aqui só apertar o 2 ali que você fica aqui aqui pra não gastar minha mana aqui ó uso o teno tá vendo porque tem um um campo que esgotaria minha energia não fácil né essa build aqui é ótima pra você fazer index tá gente tô usando a build de index pra jogar essa aqui ó aqui ó acho acho acabei vamos lá acho ó 9 também né Eu também posso fazer isso aqui, ó, se quiser, tá? Eu tenho usado isso, não é? F2 de novo Ai, matou o caturinho não Ai, matou o peino Agora é o seguinte, tá vendo? Não sei se a parácia era ideal, né? Vem cá, Feinho, morre não Pronto Caramba, bom, matei o acólito pelo menos Ele me travou aqui dentro O que que fez com a gente? Nossa, vai Ele me trancou aqui É, Feinho, então vamos lá Aqui, ó Funcionou isso ou não? Funcionou isso ou não? Funcionou É, pode fazer uma outra buildzinha Esse aqui Até seria legal você usar o modo de atração Queria ser mais eficiente Oi? Ah, não vou tentar Ah, também tô usando a minha Ah, peraí Tô sem energia Tô vendo? Tô sem mana agora Tô zerado de mana Com aquele acorde me limpou Vamo ver aqui, ó Ah, tá, a minha núclea Minha núclea tá muito forte, hein? Tá melhor do que a minha A minha build Peraí Mais ou menos Mais ou menos Peraí que essa núclea aqui, né? Não tô usando o modo de galvanizado Depois eu faço uma build mais Não é não, tá demorando muito pra matar A questão é só ir rapidinho lá Vem feio Que você morra, feio Quando ela mata dois inimigos Aí ela tem aquele proc, né? De dano Quando é governizada De dano Tá muito certo, velho É isso aqui que eu Poder missão rapidinho Você... Eu não vim pra te matar assim Vem feio Vem feio Vem feio Vem feio Pra fazer isso aqui, ó Pra fazer isso aqui, ó Na minha conta principal Opa, isso aqui é legal Slowking Fam É coisa mudando não Não, foi Consegui sair ileso, né? Eu e o nosso feinho Tá vendo? Pode melhorar um pouquinho a build, gente. Vou dar uma olhadinha aqui. Vê o que pode melhorar nessa build aqui. Com relação a... Como é, Gerenir? Gerenir. Ah, vou botar uma dúvida pra vocês também, ó. Pra tirar... Como eu faço build, né? O pessoal perguntou muito isso pra mim no... Nas lives, né? O próprio jogo já te ensina o que você tem que fazer. Quer ver? Vou te mostrar rapidinho aqui. Nossa, tá claro aqui a webcam, né? Mas vamos lá. Seguinte, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, no universo. Aí eu fico com uma dica, tá? Tu vem aqui, ó. Universo. Certo? Você vai colocar aqui facção. Facções. Vamos procurar um Gerenir aqui. Vou escrever Gerenir, né? Vamos ver aqui. Corpos. Infestação. Sem filiação. Orokin. Sentientes. Stalker. Cadê os Gerenir? Gerenir. Clicou no Gerenir, certo? Então, tinha uns lanceiros lá. O que o lanceiro tem aqui, ó? Ó. Ó o lanceiro, tá vendo aqui, ó? O que é legal contra ele, ó? Tá vendo, ó? Você tem aqui o verde. Tá vendo aqui, ó? Corte, fogo, tá vendo, ó? E o vermelho, tá vendo? Impacto e também... E aqui, ó. O dano dele, tá vendo? Certo? Que ele tem armadura pesada, tá vendo? Então, você vai remover a armadura dele. E o legal que tem... Ó, os Sting Lines. Aqui são os mods que ele dropa. Beleza? Então, é uma maneira que você tá pesquisando quais são os pontos a favor e contra, né? Provavelmente o verde é que ele tem mais resistência e o vermelho seria o ponto fraco. Provavelmente é isso, né? Corte, resistência. E impacto e veneno, ponto fraco dele. Tá vendo, ó? Tem uns menos aqui, ó. Mais, 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 né? Se eu estiver enganado, hein? É, menos, né? Ah, o que mais que tem aqui, ó? Bom, então vamos lá. Vamos ver só como tá a minha buildzinha. É que quanto acólito, é diferente. A gente já tem que deixar corrosivo. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar a minha arma aqui. Eu tava usando a núclea, né? Vamos ver como tá a nossa núclea aqui. Minha núclea, tá vendo? Tá corrosivo e radiação. Ah, zoada. O que eu teria que fazer aqui, ó? Deixa eu ver aqui. Radiação e viral. Eu teria que... Era bom eu colocasse um elemento. Esse aqui, ó. Vamos lá. Que seria interessante. Espero que eu tenha muito bom o vídeo, tá? Dando crítica. Tem bastante os mods aqui. Gente, não tem nem facção? Não tem facção? É, não tem os mods aí, ó. Que eu queria. Ou, vamos ver o seguinte. Vamos ver aqui na nossa fantasma, tá? Da fantasma, deve fazer o quê? Da fantasma aqui... Fendas. O que eu faria aqui, ó? Que seria o ponto, né? Tem um modzinho aqui que aumentaria o dano contra a Grinir. Ó, tá vendo aqui, ó? Dano contra a Grinir. Não tá nem upado o meu modzinho, hein? Caramba. É. Não tem todos, tá vendo? Se você tivesse, põe esse mod aqui. Upa ele, tá? E ele faz uma build um pouco melhor. Lembrando, né? Explosão, esse radiação aqui não tá dando muito efeito pra mim. Então eu teria que fazer um mais concorrosivo. Tá? Pra poder estar fazendo um dano maior nele lá. Falou, gente? Bom, não vou ficar muito longo aqui o vídeo. Tá? Espero que você tenha gostado. Então fizemos aqui com o nosso Remenante, tá? O importante é que a build... O que deixou a build forte do Remenante é o quê? É a segunda habilidade dele, tá? Que você vê que você tava tomando dano. Os bichos batem em você e eles tomam esse stun aí de 9 segundos. Aí você faz de boa. Falou? Deixa o like no vídeo. Ah, e o nosso BBT tá... Cadê o nosso BBT? Não tá aqui. Ah, tá aqui. Não, não tá aqui. Depois a gente trazer o BBT de volta aqui. Falou, gente? Deixa o like no vídeo. E até mais. Estão nas lives, tá? Então eu espero você aqui na live. Na Trovo.live. Dan Robson. Live todos os dias aqui. E o legal também na live, gente, se você tá ganhando umas moedas, essas moedas você vai usar pra comprar bilhetes de sorteio e também ter uma lojinha na nossa live. Vai gostar. Espero você aqui. Venha. Venha pra live. Fala, gente. Até mais. E deixa o like no vídeo. Tchau. Deixa o like.